Para admirar a Palmirinha, fazendo a melhor prato de comida de todos os tempos. Eu espero que sim. Um abraço. Uuuuh! Então é um pacote de biscoito doce que você compra. Meia xícara de chá de ameno... Ameno... Ameno, gente! Meia xícara de chá. Meia cem gramas de manteiga. um xícara de chá de meia qualquer uma das duas você pode usar para você enfiar no e amêndoas torrada Mega metralhadora presta atenção se eu gosto de uma lata de leite condenado condenado o pai do Guinho é viado meu Deus Guinho eu não acho que seja eu não acho que ele seja de chá de suco de maracujá uma xícara de chá de suco de maracujá uma xícara de chá de suco de maracujá uma lata que eu não tirei nem da lata uma lata de creme de leite sem o choro sem grama a lata de creme sem o choro só entra a lata ela não chora amigo de gelatina com sabor de pé sujo de sopa de água sopa de água beleza de sopa dona paninha que delícia eu peguei uma xícara de chá de polpa de maracujá uma xícara de chá que você tem na cabeça cabelo cá 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 coloquei no fogo virou essa bosta aqui eu vou começar essa massa dessa torta não precisa ir para o fogo quem precisa ir para o fogo é o Guinho meu Deus Guinho não tem sorte para segurar essa barroquinha gostar de você de 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 gostar de mim então você fica aí comigo porque senão eu vou te matar então olha eu vou começar a fazer o meu lúcio porque depois eu faço sério isso rapidinho e aproveita que o leite condenado está em oferta cala a boca porque eu não perguntei para você que gosta de passar colher no eu passo o dedo mesmo eu passei o dedo na sua mãe sempre tem alguém na família que faz mais isso que eu não perguntei para você calma e meu Deus do céu velho a minha live não era família amigável velho foi de base né tudo bem eu acho não eu não sei eu dou uma lavadinha nela e guardo sabe por quê porque se você quiser fazer cocô aqui dentro você pode fazer ou então você pode ficar no Guinho agora eu vou hidratar minha vagina não não eu não quero saber você não quer fazer a torta então você sabe meu Deus do céu esse vídeo velho eu não eu não esperava que fosse assim gente é a vida meu braço até pôr embora meu bracinho ele vai ter quase tá me abandonando ele já mas deixa eu representar meu meu drag antes que eu perca todas as minhas forças de viver e estar vivo pera bem temos que ir até o final né não boa sorte a todos que estão assistindo essa live rapidinho ai 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 a tisa tá aí ela não tá aí então a gente pode dar play entre nós droga ela tá então infelizmente aí perdemos perdemos a nossa chance aí infelizmente não não poder não poderemos continuar eu acho ela tá droga demitido não 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 é não é só um vídeo só calma relax tanto de falar de coisa bosta você coloca na 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 olha é tão gostoso quando a gente faz um rafo chinesa do sozom o rooo enrei vou colocar aqui no meu frizz a gente Faz um raço de chave Meu Deus É a Eva do Wally É a Eva do Wally Porque eu vou fazer exame de prostata no guinho Exame de quem no quem Gente, que gostoso viu Meu Deus, eu não consigo pausar Eu sou gostosa, sou tu Meu Deus, eu quero pausar A minha mãe me batia com a tenta dela Ai, não, não É bom você perguntar, viu Para, vídeo, para Eu não consigo parar Meu Deus, cala a boca Eu não sei parar o vídeo Glaucia, vai Toma no cu Ele só clica com o mouse direito Ai, pronto Tá A gente vai para o próximo vídeo Tranquilo, paz e amor Vamos voltar a ser de Deus Calma Temos outro Drake Josh é de Deus, né chat? É de boa Meu nome é Drake Parker Eu sou o 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 Josh Parker O que é isso? Eu não sei, Mei Eu não sei Será que piora? Porque eu estou em ciência Eu tô com medo Take some cake? Uhum Uhum Sudoeste Pokémon chegou O Tozy faz desonra pro chat Ué Que episódio é bom Ué Mano Não 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 Calma Pera Que que foi? Eu vi o bicho Eu vi o bicho Eu vi o bicho Tá fico bem filho Não tem nenhum bicho feliz Não Josh O que que você tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo aqui? A Drake chama a sua irmã MEGA O que que foi? Se chama a sua irmã Já acabaram com aquela beijação? Não Não quero mais Não vem Ah mas vai ser engraçado O que que eu posso fazer, Josh? A humanitização é algo overrated também Eu acho que a gente pode arriscar um pouco É que o pai do Josh e eu já estamos juntos há um bom tempo E temos... Não Tira isso da tela Não É um clique direito Nossa seu cocô Ae Tira isso rápido da tela pelo amor de Deus Aqui é family friendly ó Família amigável Eee Tudo é legal Super felizes Vamos lá Entendi Eita pela Eu não espero o próximo Eu vou levar Tá passeando ele Ele tá passeando Esse eu já vi Ele tá passeando Nossa ela é rápida né Ai que fofinho Ai deixa eu fazer carinho nele também Pera Volta Pera Amigo por que que do nada fica o mouse É eu não consigo voltar Não volta Calma O outro Cadê o... Para eu quero fazer carinho nele também Assim Ele é meu amigo também Ele é um quianço Ele é um quianço Um querido Um quianço Tá vendo? Fofo ele Fofíssimo Lindo né? Eu quero um desse Amigo 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 Clica Clica não primeiro Amigo Então é desse Tá Amigo Que luxinho O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Au Caraca que farol duro mano Meu Deus O que? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que lindo o meu Deus do céu meu Deus Nossa senhora ele vai morrer ele vai morrer ele vai morrer Nossa senhora o cara do peido ele transcendeu o peido mano ele se transformou num homem peido mano ele tá sentindo muita dor velho caraca quantas vezes cara é o velho meu Deus do céu ele tá construindo um prédio em cima da resposta velho pelo amor de Deus parece eu e a Tisa decidindo as coisas aí ó não assim não assim não assim não assim não assim não assim não aí pronto